O projeto que altera o nome da Rua Nova, uma das principais vias do centro da cidade, foi aprovado por unanimidade em uma das sessões da Câmara de Vereadores. A indicação foi do vereador Antônio Silva, do PSC. A notícia não agradou muito as pessoas que, ao ficarem sabendo da decisão, não esconderam sua indignação. Que ela continue com o mesmo nome, como ela nasceu, e foi fundada pelo meu avô, seu Chico Grosso, que abriram, quando eles abriram a rua, botaram uma nova rua na cidade de Santinês. Não era cidade, era município. Então, que continue o mesmo nome. Acredito eu que vai demorar um pouco a população se acostumar, mas já que a Prefeitura, com sua Câmara de Vereadores, mudou, vamos ter que aceitar aí, do jeito que está implantada a lei do município. Sou nascido e criado aqui, nasci bem aqui nesta rua, bem aqui na esquina da Rua Nova, com a Rua Governador Sarney. E tem 46 anos que eu nasci aqui. E agora, para mudar para outro nome, eu acho errado isso. Procurado por nossa equipe, o parlamentar justificou a proposta, dizendo que a ideia foi homenagear a Igreja Assembleia de Deus, que tem o prédio central na Rua Nova. O vereador disse mais que a igreja, há muito tempo, é o principal ponto de referência na rua, que muitos a chamam de Rua da Assembleia de Deus. Todas as instituições têm seus nomes, não é? A gente vê Praça Santo Antônio, a gente vê Praça da Matriz, a gente vê nome de tudo enquanto. Se nós olharmos, antes da emancipação de Santo Inês, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus já existia, não é? Prestando serviço de relevante qualidade para todo o povo de Santo Inês. Eu poderia até dizer que a igreja não cresceu com a Santo Inês, e sim Santo Inês cresceu com a igreja. Os mais antigos dizem que a Rua Nova recebeu este nome ainda na década de 50, e é uma das mais antigas da cidade. Dona Isabel, de 98 anos, uma das primeiras moradoras do local, e viúva de um dos fundadores da rua, conhece bem a história da Rua Nova. Aqui ela criou os filhos, e hoje acompanha os netos crescerem no mesmo endereço. Não, não, é Rua Nova, ele deixou por Rua Nova, é Rua Nova. O que é que é defeito ter esse nome? Não tem. A filha de Dona Isabel também não concorda com o projeto. Eu acho um absurdo, um absurdo. Porque com tantas coisas para fazer em uma cidade como Santo Inês, eles vão se envolver com quem está quieto. Um nome de rua, isso não existe. Com a mudança do nome, os moradores estão preocupados com as correspondências, que hoje chegam endereçadas à Rua Nova. A Rua Nova já está com muito comércio. Todo mundo já tem suas empresas, conta de luz, de água, seus cartões, todo mundo. Então ela cresceu muito a Rua Nova. Para mudar tudo, eu creio que é um processo muito longo. Tem suas receitas federais, todo mundo vai ter que mudar tudo isso. Então tem tanta coisa para os vereadores, fazer um projeto, que isso não é nem projeto. Eles sabem muito bem que isso não é projeto. E as reclamações foram além da esquina. Chegaram às redes sociais. E o vereador Tomás Martins, do PHS, publicou na sua página de relacionamento pessoal, dizendo que na próxima sessão se colocará em pauta a revisão da proposta de mudança da Rua Nova. Haja visto o impacto social sentido com tal iniciativa, acrescentou o parlamentar. A gente quer os vereadores para executar as leis. A cidade suja, botar árvore na rua, ajeitar o mercado, a praça. Os nossos amigos vereadores, eles precisam um pouco mais fundamentar em projetos que tragam impacto social para a nossa cidade, como saúde, educação, emprego que nós precisamos. A Rua Nova é uma rua histórica na nossa cidade. E em momento algum nós vamos aceitar, a população, principalmente da Rua Nova, vai aceitar que isso seja mudado. O projeto ainda precisa passar pela aprovação do prefeito. Caso a indicação não seja vetada, a Rua Nova em breve passará a se chamar Rua Nova da Assembleia de Deus. O morador que fundou a Rua Nova ainda existe aqui. Há mais de 60 anos essa pessoa existe. Então nós não queremos aqui dizer que a Assembleia de Deus não é merecedora também de um projeto, de uma homenagem. Mas a homenagem sim se dá às pessoas que moraram aqui, que fundaram essa cidade. Então nós queremos agradecer o projeto do nosso amigo Antônio Silva, mas pedir para que ele faça outros tipos de projetos. Vamos à Câmara, está entendendo? Para uma manifestação, reivindicar até o último momento. Alguns defendem, outros atacam, mas isso é normal. O importante é que todos vão chegar ao pleno conhecimento de que uma instituição, se você caçar em Santa Inês, eu volto a dizer, não tem um órgão, não tem um colégio, não tem uma rua, não tem qualquer tipo de coisa que venha exatamente levar o nome de uma das maiores representatividades, que é a Assembleia de Deus. A Câmara de Deus.